Um, dois, três Desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros devanês tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Paro balas de canhão É inútil, pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem colibri Quero usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de pênus Mas não vou gozar de nós É só apenas um cigarro Uh, nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Agora pego o caminhão Na luna vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentada No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Comando apenas um cigarro Uh, nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Uh, quanto quando os confetes Já passou meu carnaval Uh, isso explica porque o sexo é assunto popular Uh, no mais Estou indo embora No mais Estou indo embora Baby, baby No mais Estou indo embora Baby, baby No mais Uh, embora No mais Estou indo embora Baby, baby No mais, no mais, no mais Uh, 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 uh No mais Estou indo embora Baby, baby No mais Estou indo embora Por mais, estou indo embora, baby Por mais, estou indo embora, baby, baby Por mais Por mais